Vamos começar o Balanço Geral falando de quê, pessoal? Falando de quê? Infelizmente, olha aí. Região de Manhuaçu. A gente começa repercutindo os acidentes registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura. Começamos pela região de Manhuaçu, onde quatro pessoas morreram. Quatro pessoas perderam a vida nessa madrugada, né? Olha só as imagens. Olha só as imagens. O veículo pegando fogo. O acidente aconteceu hoje de madrugada. Durante a madrugada. E sobre esse assunto, eu já aciono aqui a nossa equipe de jornalismo da TV Leste. O repórter Ivan Duarte já está posicionado. E tem os detalhes dessa ocorrência gravíssima, Ivan. Essa ocorrência gravíssima. Estava vendo aqui nas imagens um caminhão totalmente destruído. Outros veículos sendo consumidos pelas chamas. Bom dia para você. Oi, Saulo. Você usou o termo correto, viu? Realmente, acidente gravíssimo que aconteceu. Bom dia para você. Bom dia a quem assiste ao Balanço Geral. Este acidente, a batida, envolveu um caminhão caçamba e uma carreta. A tragédia aconteceu na reta de São Pedro do Havaí, distrito da cidade de Manhoaçu. Foi na BR-116, no fim da madrugada desta terça-feira, Saulo. Entre as quatro pessoas que morreram, estão um casal e a filha deles, ocupantes da carreta, e também o motorista do caminhão. Três dessas vítimas já foram identificadas. São elas, Avelino Bassani, motorista do caminhão, 65 anos de idade. Carlos Eduardo da Silva Lucas, 39 anos, motorista da carreta. E Clara dos Santos Lucas, 15 anos de idade, é filha do Carlos Eduardo, que dirigia a carreta e também estava no veículo. A mãe da Clara e mulher do Carlos ainda não teve a identidade revelada pelas autoridades policiais que participaram desta ocorrência. Saulo, a você e também a quem está em casa assistindo o Balanço Geral, eu convido a observar comigo na tela que o caminhão azul ficou com a frente totalmente danificada. E a carreta, o outro veículo envolvido, ficou completamente destruída. Ela pegou fogo logo após a colisão. O sargento do Corpo de Bombeiros, Alcinei Dutra, participou desta ocorrência e ele conta pra gente aqui agora como que foi o cenário encontrado no local deste acidente. Acompanhe comigo. Imediatamente nos locamos com duas viaturas, nosso autobomba tanque e autossalamento, né? As duas equipes fomos até o local, chegamos ali, realmente constatamos que a carreta estava em chamas e havia acontecido a colisão frontal entre os veículos ali. Fizemos o combate às chamas da carreta, tivemos que utilizar ali um líquido gerador de espuma, né? Porque o tanque da carreta havia sido rompido e este líquido estava se queimando, né? Então, conseguimos debelar o incêndio utilizando o líquido gerador de espuma para eliminar completamente o incêndio. Felizmente, tivemos quatro óbitos no local. A princípio, identificamos duas vítimas e, posteriormente, a equipe da PRF, juntamente com o pessoal da Eco Rio Minas, que foi fazer o estomamento do veículo ali, identificou uma quarta vítima, né? Que seria, a princípio, a informação que a gente tem, que seriam três vítimas na carreta, né? E no caminhão caçamba, o condutor que veio a óbito. E esse óbito foi constatado pela equipe da concessionária Eco Rio Minas, né? Inclusive, composta de médicos, que constatou o óbito no local ali, juntamente com a nossa equipe. A gente chegou, as chamas estavam altas, né? Inclusive, atingiu a vegetação ao redor ali. Tivemos que conter as chamas do veículo e conter o incêndio que se alastrou ali pela vegetação seca ao redor da pista, para evitar que atingisse outras áreas também, né? Mas foi um trabalho complicado, que foi possível realização, né? Justamente com a equipe da PRF ali, que havia isolado o local, a equipe do pessoal da Eco Rio Minas, que nos auxiliou também muito. Inclusive, com o caminhão de combate a incêndio deles também. E a gente conseguiu realizar esse trabalho aí. Daí, portanto, a fala do sargento do Corpo de Bombeiros, Alcinei Dutra, com informações bastante completas, contando da dificuldade que foi atender a ocorrência deste acidente. Eu agradeço ao sargento pela participação conosco aqui, Saulo. E aí a gente faz uma alerta, né? Eu me lembro que ontem à tarde também fiquei dedicado a cuidar de uma ocorrência de acidente que aconteceu na BR-381. Mais cedo, no jornal de ontem, falei sobre dois acidentes também que aconteceram na BR-259 e na 116. A gente pede às pessoas, né, Saulo, para terem bastante prudência, muito cuidado ao trafegarem nas rodovias aqui de Minas Gerais. E para completar, eu me lembro que em uma dessas ocorrências que estava fazendo a cobertura aqui para o jornalismo da TV Leste, conversei com um policial rodoviário federal e ele me disse o seguinte, Ivan, as estradas aqui da região leste de Minas têm recebido algumas melhorias. E aí as pessoas percebem que a rodovia está adequada para trafegar e acaba nem percebendo que pode ali estar extrapolando o limite de velocidade e acaba perdendo também a atenção em alguns pontos. A gente pede aos motoristas, né, Saulo, que redobrem esse cuidado para a gente não ter que noticiar uma situação tão triste, tão grave como essa, um acidente que tirou a vida de quatro pessoas na BR-116 em São Pedro do Havaí, distrito de Manhunassu, na madrugada desta terça-feira. Eu volto com você aí no estúdio, Saulo. Ok, Ivan, obrigado pelas suas informações. Disse bem, infelizmente, quando a gente não começa o balanço geral, quando a gente não começa a semana falando de homicídios, falando de mortes por assassinatos, são as mortes nas rodovias da região leste. Você viu comigo a imagem? Tem imagem aí, desce. Fazendo um favor. O caminhão caçamba de cor azul ficou totalmente destruído. Acabou com o caminhão, acabou. Olha só, olha só. Não sobrou, não sobrou nada. A cabine virou ferro retorcido. Só sobrou a caçamba. Não sobrou roda, não sobrou pneu, não sobrou motor, não sobrou nada. Um acidente na madrugada de hoje, infelizmente, quatro pessoas morreram nessa batida. Um caminhão e uma carreta. Os veículos pegaram fogo. Se durante o dia está perigoso, as rodovias, como o Ivan disse, as rodovias estão com asfalto, muitas rodovias com asfalto reformado, a recapagem foi refeita e os motoristas, muitos motoristas, infelizmente, aproveitam para acelerar. E infelizmente acontece isso aí. Esse acidente aconteceu de madrugada. Se durante o dia está perigoso, imagine de madrugada. Está fazendo frio de madrugada, tem a questão do nevoeiro, muitas rodovias não têm acostamento, muitas rodovias têm muitas curvas, e infelizmente, muita gente, muitos condutores aproveitam para acelerar. Fora quando dirigem com sono. Fora quando dirigem com sono.